Olá, eu sou Paula Martins, colunista de moda da revista Caras. E hoje vou bater um papo com vocês sobre esse assunto, que é super legal e tem muita novidade. Bom, a minha relação com moda começou muito cedo, eu tenho 25 anos de profissão. Na verdade, eu fiz uma faculdade primeiro de estilo, quando eu tinha lá os meus 20 e poucos anos. E depois fiz uma faculdade de jornalismo, quer dizer, eu tenho duas faculdades. E nesses 20 e tantos anos de carreira, eu criei uma agência de moda, agência de consultoria de moda, que eu gero conteúdo em todas as mídias possíveis e imagináveis. Eu dou curso, eu dou palestra e faço desenvolvimento de produto para empresas. E na parte jornalística, cubro todas as semanas de moda, escrevo na coluna de moda da Caras. Tenho o meu perfil pessoal, o Paula Martins Underline Oficial, que também tem muito conteúdo. E o meu site, Paula Martins Oficial, que também tem conteúdo de moda. Mas esse meu interesse é muito antigo, é quase que uma vida inteira. E é um privilégio, porque é difícil você logo cedo estar inserido num contexto e continuar nele hoje em dia. Hoje em dia a gente vê muita transição de carreira, né? Pessoas que começaram de uma maneira e no caminho todo tiveram uma outra profissão. No meu caso, não. Eu estou nisso há 20 e tantos anos. É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu me interesso. E esse mundo de moda, estética, lifestyle é uma coisa que me inspira demais. Bom, eu estou na revista Caras como colunista de moda há mais de 5 anos já. A coluna, na verdade, ela tem um objetivo. É traduzir para esse leitor Caras o que está acontecendo no mundo da moda. O que, como que essa, quer dizer, no meu texto, além das imagens que a gente tem, ela vai entender um pouco mais sobre o assunto. Não é uma matéria de dicas de moda, é uma matéria mais conceitual. É para colocar essa consumidora Caras na visão do que a Caras entende como moda naquele momento. Então, a ideia, ela tem uma praticidade, é óbvio que não são dicas, como eu comentei, mas ela dá um overview do que está acontecendo. Então, se uma leitora Caras puder ler a matéria semanalmente, ou a cada quinzenalmente quando ela entra, ela vai entender um pouco mais sobre o assunto de uma maneira simples, de uma maneira leve, e traduzida em palavras que ela possa entender que não fica aquele bicho de sete cabeças, que às vezes a moda, ainda mais as marcas internacionais, a gente olha e não entende muito o que acontece. Então, é uma tradução para essa leitora Caras. Bom, a gente vai lançar agora um caderno especial, vamos dizer assim, na verdade é uma revista especial, que não é uma novidade, a Caras já lançou em outras épocas, inclusive comigo já, mas a gente está retomando esse projeto. Aí sim, aí essa leitora vai realmente mergulhar nesse mundo, porque a gente não fala só dessas marcas, a gente vai falar sobre lifestyle, sobre street style, a gente vai trazer personalidades interessantes em entrevistas, a gente vai dar dicas de moda aí, a gente vai traduzir essa história da coluna de uma maneira mais minuciosa, então essa leitora vai aprender, vai ter serviço nessa revista, que é uma revista que é quase um livro, que vai ficar de cabeceira para você, é uma revista que você vai poder ter na sua sala e vai poder ter conteúdos atemporais, é óbvio que a gente tem uma season, a gente tem uma estação que a gente vai falar sobre ela, mas na verdade é muito mais um serviço com conteúdos atemporais para essa leitora que gosta, que quer estar inserida nesse mundo da moda. Vamos lá, antes da gente falar sobre semanas de moda, é interessante essa leitora entender que a gente tem as principais semanas de moda, que são preta-porter, em fevereiro e em setembro. A gente tem as quatro cidades principais, tá? Então as semanas começam com Nova York, depois Londres, depois Milão, depois Paris. Cada semana de moda é muito diferente uma da outra, cada uma tem uma característica muito própria. Então a semana de moda, assim, a grosso modo, né gente? A semana de moda de Nova York é uma semana mais comercial, as marcas são mais comerciais. O que você vai ver nos desfiles é o que você provavelmente vai ver na loja daquelas marcas. A semana de moda de Londres é uma semana completamente conceitual. Todo mundo que quer se lançar ou que quer ser um novo nome na moda, está inserido na semana de moda de Londres. Então são nomes, às vezes, que a gente nem conhece muito e nem entende muito ainda, porque são muito criativos. A semana de moda de Milão é a tradição. São as marcas tradicionais que estão aí há séculos lá, a gente chama de Cincy, desde 1920 e tantos, que são marcas como Prada, marcas como Ferragamo, quer dizer, Armani, são marcas que têm uma tradição de moda no mercado muito específico. E Paris é o glamour, Paris é onde você quer se destacar como sofisticação. Então as marcas transitam de uma semana de moda para outra, elas não ficam só fazendo aquela semana. A cada temporada, às vezes, elas mudam, porque elas estão vendo que o objetivo muda, a cliente muda e tudo mais. Eu tive agora, em setembro, que foi a nossa última estação, acompanhando os desfiles na semana de moda de Paris, e teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Já estava me chamando a atenção, porque eu acompanho todas elas, hoje em dia a gente tem internet, então a gente tem o desfile no momento que ele acontece, a gente já tem todas as imagens na hora que tudo isso aconteceu, e a gente fica esse mês inteiro ligadíssimo em tudo que acontece. Mas o que me surpreendeu, em Paris mais ainda, porque eu estava lá, mas o que eu já estava vendo do que estava acontecendo na estação, é que a gente saiu um pouco daquela história da normalidade. Eu acho que a gente teve um período de pandemia, que todo mundo saiu dessa pandemia não querendo muito escapismo, não querendo nada muito extravagante. Eu acho que essa semana, esse segundo semestre de 2023, marcou a volta do calendário como moda mesmo. Então, a gente viu na passarela modelos muito mais arrojados, a gente viu as marcas trazendo coisas realmente diferentes. Então, a gente, por exemplo, viu a volta dos utilitários, do militarismo, da feminilidade, mas de uma maneira muito forte. Não com aquele espírito de que, mas será que vale a pena a gente estar fazendo isso, porque a gente veio de um momento difícil do mundo. Acho que agora, setembro de 2023, trouxe a moda de volta. Agora a gente está vendo desfiles que foram muito específicos para cada marca, mas que trouxeram de novo o conceito de moda para a passarela. Bom, vamos falar agora, então, das semanas específicas. Nova York, fechando ali, fazendo análise de todos os desfiles de Nova York, eu acho que tem uma coisa que é muito pontual em Nova York, que é, você precisa de uma roupa funcional, você precisa estar na moda, você precisa estar usando moda para quem gosta e para quem consome moda, mas ela tem que servir a você, ela tem que ser utilitária, funcional. Então, assim, tecidos muito mais confortáveis, o uso de bolsos em lugares que você vai colocando as suas coisas, que você vai carregando, tecidos fáceis de você manter, coisas que não amassam muito, por exemplo. Então, são características muito fortes dessa semana de moda. A alfaiataria aí, na semana de moda de Nova York, ela veio muito presente. De novo, essa alfaiataria grandona, que a gente chama oversized, que a gente fala esse termo em inglês. Então, a gente tem muito isso. O conforto é pautado e foi presente nessa semana de moda de Nova York. Então, muito tênis, muito sapato baixo, muita, muita, muito flat, né? As sandálias flat foram unânimes. A semana de moda de Londres, ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em criar algo novo. Então, ela está preocupada em pensar na silhueta dessa mulher, diferente de tudo que a gente já viu. Então, se a feminilidade e a mulher mais sensual estavam em alta na estação passada, Londres agora trouxe a moda sem gênero como o mote principal de todas as marcas que se apresentaram lá. Milão continua sendo a tradição do belo, do estético, do lindo, do corte impecável, do acabamento impecável, dos tecidos impecáveis. Então, você tem muito brilho na moda, nas semanas de moda de Milão, mas não aquele brilho que aparece demais. É aquele brilho que é discreto. É aquele brilho para aquela mulher que ela tem sofisticação, mas também ela não quer que saibam que ela tem essa sofisticação. Então, é tudo muito, muito sutil. A Semana de Moda de Milão trouxe muito isso. E a Semana de Moda de Paris é o glamour puro. Então, você vê em marcas como Dior, você vê em marcas como Balmain, você vê em marcas como Isabel Marran. O que você vê? Você vê uma mulher glamourosa. Então, a gladiadora dela, a sandália gladiadora dela, é a gladiadora glamourosíssima. Então, ela tem brilho, ela tem detalhe, ela tem um algo a mais. A alfaiataria é uma alfaiataria glamourosa. Ela não é só básica, ela não é só funcional. Ela quer aparecer, ela quer que as pessoas usem e notem isso. Os comprimentos não são curtos, eles são curtíssimos. A gente viu mulheres usando shortinhos na passarela, como nunca foi visto antes. A feminilidade, a mulher é muito feminina. Então, Paris trouxe esse glamour de uma maneira muito peculiar. Então, como eu falei, cada Semana de Moda tem uma característica diferente. e nessa estação, a gente percebeu tudo isso. Ai, difícil. Eu tenho sempre uma tendência de gostar muito da Semana de Moda de Londres, porque eu acho que é ali que tudo acontece. Não só os movimentos de moda, né? Os de música, os de arte. Então, as novidades estão muito na Semana de Moda de Londres. Mas, eu preciso falar de Paris, porque eu estava lá e eu estava envolvida naquela atmosfera, que é diferente de você ver um desfile só na tela e você estar lá, você estar vendo. Então, eu acho que a atmosfera, ela me envolveu demais. Então, eu acho que nessa temporada, Paris ficou na minha predileta aí. E vale a pena vocês olharem as matérias e os desfiles, que são incríveis. Olha, eu acho que a maior mudança, até eu já comentei, foi que a gente, de novo, está consumindo moda. Porque a gente passou por um período que a gente estava usando quase que uma roupa de ficar em casa. E nos anos seguintes, foram assim. A gente ficou fechado, 2020, 2021, mas mesmo as Semana de Moda de 2022, elas estavam muito recatadas. Elas não estavam se colocando ainda. Então, eu acho que do ano passado para cá, fazendo um balanço do ano, eu acho que a maior mudança foi isso. Agora, a gente está realmente vendo a moda como um escapismo, um lugar de fantasia, um lugar para a gente sonhar, um lugar para a gente poder estar fora do nosso normal. Estar de uma maneira diferente. Cada um criando o seu próprio visual, mas estar de uma maneira diferente. Bom, a gente que vê moda 24 horas e vive isso, e está o tempo inteiro consumindo isso, eu sempre falo que a moda tem que servir a você. Você não pode servir a moda. Então, você não pode... O que é uma vítima da moda? É uma pessoa que não se conhece, que não conhece as próprias necessidades, que não conhece o seu estilo pessoal e absorve tudo o que está acontecendo de uma vez só. A moda não funciona assim. A minha maior dica é o seguinte. Olhe a moda, olhe o que está acontecendo e você decida o que você quer para a sua vida e o que você não quer. Em muitos momentos, alfaiataria para mim vai ser incrível, porque vai estar dentro de todo o meu lifestyle, vai estar dentro de tudo que eu estou vivendo, mas para você não vai funcionar. Então, não queira estar na moda sem se respeitar. Respeitar o seu corpo, respeitar os seus desejos, respeitar as suas vontades. Se informe, sonhe, deseje, mas pense que você que vai ter que mandar nesse mundo e não esse mundo mandar em você. Eu acho que essa é a minha dica mais poderosa de todas. Bom, eu queria finalizar convidando vocês a ler a coluna semanalmente na revista Caras e também eu vou estar muito mais aqui falando para vocês sobre a coluna em muitos outros canais e a gente vai falar sobre conteúdos diversos que não são só da coluna. A gente vai cobrir agora, logo, logo estaremos cobrindo o São Paulo Fashion Week. A coluna agora vai ter marcas nacionais que até então não tinha na coluna e enfim, a gente vai estar nos vários canais que a Caras disponibiliza aí para vocês falando sobre moda, dando dicas de moda, falando sobre lifestyle, informando você que se interessa ou que não se interessa muito, mas que está começando a se interessar pelo assunto.